Espera Telefônica Profissional é usada para dar início ao atendimento telefônico de boas-vindas a todos os seus clientes. É uma das principais formas de demonstrar seus produtos e serviços oferecidos por sua empresa, enquanto mesmo aguarda atendimento. Saúde e Engenharia do Trabalho. FonoClean. Digite 4 para financeiro e faturamento. 5. Comercial e Engenharia de Segurança. 6. Marcação de Consultas. 7. Entrega de Exames. Ou aguarde para falar com um de nossos atendentes. Anglo Tecnologia. Seja bem-vindo. Sua ligação é muito importante para nós. Para enviar um fax, digite 604.